O canadense Jonathan Tippett, de Vancouver, entrou recentemente para o Guinness Book, o livro dos recordes, com o maior exoesqueleto tetrápode já criado. A máquina, com quatro patas e presas frontais que a fazem parecer um elefante, foi batizada de Próstesis. Próstesis tem quase 4 metros de altura, 5 metros de comprimento, 5 metros e meio de largura e pesa quase 1.600 quilos. Ele não é um robô, já que é incapaz de se mover sozinho. Em vez disso, é controlado por um piloto, que veste o mecanismo que transmite seus movimentos para os quatro membros da máquina. Tudo é alimentado por uma bateria de 96 volts, feita sob medida e capaz de fornecer 36 kWh. Segundo Tippett, a ideia era construir uma máquina que celebrasse a eterna busca pelo domínio físico e pela habilidade humana. Todo o processo levou 13 anos. Nove anos de planejamento, um ano de construção e, desde então, três anos de testes. Apesar do tamanho, Próstesis é bastante ágil e pode atingir a velocidade máxima de 36 km por hora. Tipett quer criar um esporte que colocará piloto contra piloto em imensas e ágeis máquinas elétricas de alta potência em corridas off-road. Para isso, ele já trabalha na segunda geração da máquina, que será menor e mais ágil. Apesar do tamanho, Próstesis é bastante ágil e mais 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 ágil.